E, 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 nós até achávamos que tínhamos ido mal, hum, olá Júlio, Júlio Vandã, a outra vez que tu resolveres, pensa bem, fazer brincadeira na banca do Xande, não diz que tu vai ser candidato, porque o Boca Grande tem muito informante por aí, de qualquer sorte, quer vir dar explicação, quer que a gente reproduça seu ofício, nós vamos fazer, a lagoa é democrática, mas o Boca Grande, galera, vai contar para todos os tapenses o que está acontecendo nos bastidores da política.